E aí pessoal, ó quem tá aqui, é a Margarida, olê, olê, olá, quer que eu beijo Margarida? Ela vai estar no nosso grande evento, esse evento do coração, no sábado, Avenida Pacaembo 1721 Né Margarida, tem puxão? E aí? Fala pro pessoal, tio, eu quero uma casa, meu presente de Natal de Ano Novo é um lar, uma família Vamos, nos ajude, divulgando, curtindo a nossa página, vamos arrumar um lar digno pra Margarida E pra todos os irmãozinhos dela, tá bom? Ela vai estar na Avenida Pacaembo 1721, no sábado Ai que gostoso, que gostoso, pessoal, nos ajude, o abandono aumenta agora no fim do ano, é incrível, é incrível Mas, a gente tá aqui pra ajudar esses carinhos, tá bom? Nos ajude divulgando esse vídeo, curtindo a nossa página, mande um beijo enorme pra Margarida e pros irmãozinhos dela, tá bom? Valeu pessoal, não esquecendo, Avenida Pacaembo 1721, no sábado Vamos estar lá pra arrumar um lar digno pra todos esses carinhos, valeu Obrigado 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 Obrigado